Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouquinho do PES 2021 no monitor ultra-wide, o monitor da Cooler Master, o C34W. É um vídeo que eu estou devendo para vocês aqui desde que eu recebi esse monitor. A gente vai bater um papo sobre o PES 2022 também e eu vou falar um pouco de por que o PC pode se tornar a melhor plataforma para você jogar os seus jogos de futebol e isso é claro, engloba o uso do monitor ultra-wide. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar algo, o Terabyte Shop, Amazon e também na GVGMAL, comprando o link você vai estar ajudando o canal. Segue lá no Twitch, arroba louco Baltar, vire Prime para ajudar o canal caso você queira e vamos lá para o vídeo. Então pessoal, começando aqui a primeira coisa que eu quero falar para vocês é da muita sensação de estar jogando no monitor ultra-wide o PES 2020. Você sabe que eu tenho uma televisão aqui de 55 que é 4K, mas eu tenho preferido jogar o PES no monitor ultra-wide. Eu sempre reclamei muito da câmera do Pro Evolution Soccer, então eu tinha que botar um mod ali para poder alterar a câmera porque a câmera aproximava muito, eu não conseguia ver o campo. Acho que hoje em hoje com as tecnologias que a gente tem de, por exemplo, poder botar uma câmera livre não faz nenhum sentido você ficar tendo que olhar para o radar e tal, então a câmera sempre me atrapalhou muito. Vocês podem ver aqui que quando a gente está nas cutscenes ou nos replays, o jogo não tem suporte ao ultra-wide. Mas quando você vai para a gameplay em si, o ultra-wide ele está presente e olha como fica. Você enxerga o campo de jogo praticamente inteiro. Você vê a torcida, a torcida pulando lá, traz uma imersão. Ainda não é perfeito, na minha opinião, como é o mod de câmera que a gente consegue colocar no PC, mas cara, sinceramente é muito melhor do que a versão padrão, quando você joga no monitor, por exemplo, por exemplo, 16 por 9. Então, o jogo fica sensacional aqui. Outra coisa que é muito interessante, acredito que se você, se você chegou a jogar jogos de futebol em monitor CRT e depois você veio para o monitor LCD, você deve ter notado com os monitores de 60 quadros, atraso. Acho que os únicos jogos que eu consigo notar é Ghost ou um leve atraso mesmo. Na maioria dos jogos testados, eu nunca tive nenhum problema, mas em monitor, em jogo de dificuldade máxima aqui, o jogo vai ficar rolando aqui só para a gente bater o papo. Mas em jogo de futebol, eu sempre sentia um pequeno atraso, às vezes aparecia Ghost e tal, porque qual é o problema dos jogos de futebol em relação aos monitores LCD? Você tem uma bola branca que está percorrendo um ponto branco, que está percorrendo uma distância longa, no fundo verde. Então, quando você dá uma bicuda, você geralmente... Você pode fazer esse teste aí na tua televisão. Caralho, olha o gol que eu podia ter feito, cara. Você pode fazer esse teste aí na tua televisão, se for 60 Hz, ou no teu monitor, se for 60 Hz, que você vai ver que tem um atraso na bola e também nos jogadores, né? Você vai ver isso. E os 144 Hz do monitor, aqui ele está funcionando como 120 Hz, né? Cara, deixa o jogo muito liso, assim. É muita diferença. E talvez, mesmo em jogos de corrida, eu estava jogando outro dia o Project Cars, o Forza, o Motosport, eu estava jogando aqui e... Pô, quando eu fui ver na configuração lá, a porta estava em 60 quadros, né? O jogo tinha configurado de 60 Hz para 60 Hz o monitor e eu nem tinha percebido, né? Eu literalmente não tinha percebido que estava em 60 Hz. Mas o PES, assim que eu botei aqui nesse monitor, eu percebi na hora. Eu falei, caraca, o jogo está liso, 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 liso. Parece uma transmissão de televisão com uma tionblã, né? Essas televisões que tem hoje em dia. E vamos lá. Em relação ao PC poder se transformar na melhor plataforma de jogos de futebol para essa geração. Primeiramente, é claro que isso tem a ver com o fato de você usar o monitor ultrawide também. Não estou querendo vender monitor ultrawide para ninguém, né? Eu usava o monitor de 28 aqui, que para mim era excelente. Mas depois que a Colher Master me deu esse monitor aqui, né? Eu preciso usar, né? A Colher Master junto com a terabyte. Eu preciso usar e eu acabei acostumando com o monitor ultrawide. E você, realmente você tem uma vantagem no jogo de futebol. Acredito que na câmera que você quiser usar, você vai ter uma vantagem por você ter uma visão mais ampla do campo. Se eu vier aqui, já é perfeita. Você vê todas as linhas, praticamente, né? Se eu mudar para aquela câmera, então, da aérea, né? Você vê o campo todo. Literalmente, você tem aqui o campo todo. Essa câmera aqui é uma câmera que eu gosto, mas no ultrawide eu prefiro jogar com a câmera do estádio editado. É lógico que as empresas podem trazer nos próximos jogos uma câmera editável, personalizável, da melhor forma que você quer jogar. Mas eu acredito que você ter esse olhão do tubarão martelo, do monitor ultrawide, te traz sim uma vantagem legal. Aí você fala assim, pô, a maioria das pessoas que participam de campeonatos e tal jogam o PES ou FIFA também, né? É... No videogame, no console, né? E o Playstation 4, salvo engano, o Xbox também, eles não suportam resoluções ultrawide. Então, você precisa de um computador, né? Para poder ter suporte. Eu não sei se nos jogos de futebol as empresas podem colocar isso, mas a princípio parece que não. E aí, como é que você faz tendo um PC? Você... A gente pôde ver que na gameplay do... Dessa demo, né? Desse beta aí, que ninguém sabe ao certo o que é aquela desgraça. É... Deu pra ver ali que aparece, por exemplo, PS4, PS5, quando o cara tá... Playstation, aparece ali Playstation quando o cara tá conectado no Playstation. Então, é muito provável que as empresas comecem a colocar esses jogos de futebol, que é uma coisa que a comunidade pede muito, cross-plataforma. Então, o cara que tá jogando no PC consegue jogar com outro cara que tá jogando no Playstation 5 ou no Playstation 4 ou no Xbox e vice-versa. E quando você, no PC, tem, por exemplo, a vantagem de jogar no monitor ultrawide, você já vai ter uma vantagenzinha em cima do cara. Pelo menos eu, eu penso assim, né? Pelo menos eu penso assim. E a outra parte é o fato de, além disso, né? Você ter uma sensação de imersão muito maior no jogo, é o fato de que no PC, porra, você consegue jogar aí com inúmeros mods, né? Principalmente o PES, então a galera faz mod de realismo, os caras botam mod na gameplay, os caras fazem aquele tipo o BM PES, né? Bomba patch, essas doideiras aí. Eu já vi gente, eu jogava aqui, né? O Sonho Tricolor, que foi uma série que a galera acompanhou bastante aqui. É o Garant Bailey. Puta merda é o Garant Bailey. Que foi uma série que a galera acompanhou muito aqui no canal. Com essas modificações, né? Os caras botam barulho de torcida, os caras botam todas as faces dos jogadores e fica outra coisa, cara. Outra coisa você jogar aquilo ali. Tem um moderador lá do canal, né? Dois moderadores, né? O Paulo Tamay e também o Iago Venom. Que eles continuam jogando PES ainda, né? Os mods lá na live deles na Twitch. E outro dia eu entrei na live do Tamay. E, pô, ele tava jogando com esporte, né? Fazendo uma gameplay lá. Não sei se era a Master League que ele tava jogando. Ele tava jogando com esporte. E tava no estádio lá do esporte. Com todas aquelas bandeiras e tal. A torcida pulando assim. Ele editou a câmera, né? E ele colocou de um jeito que desse pra você ver o campo e todos os jogadores e a torcida também. Então ficou maneiríssimo, né? Uma imersão, porra, sensacional assim. E que provavelmente, né? Você não vai ter no videogame. Porque as empresas não vão fazer uma câmera decente, né? Você tem que editar. Então, só no PC você consegue ter essa parada. Então, se no PC você tem a vantagem de ter ultrawide. Você vai ter a vantagem de jogar em todas as plataformas, né? Mas aí tendo o monitor. E você ainda vai poder modificar o teu jogo todo pra jogar offline. Pô, o PC provavelmente passa a ser aí a plataforma mais interessante. Porque no PC você tinha tudo isso, né? Sempre já tem tudo isso há muito tempo. Mas você tinha o fato de terem poucos jogadores em jogos de futebol. Tanto no FIFA, né? Em comparação com os consoles. Tanto no FIFA quanto no PES. Você muitas vezes sofria pra poder achar adversário online. Então, essa é a minha opinião aí. Talvez, não estou cravando nada. Mas talvez, por conta dessas vantagens, o PC passe a se tornar uma plataforma muito mais interessante pra quem quer jogar jogo de futebol. Além disso, ainda tem a vantagem, né? Que as empresas não fazem essas coisas. Que é melhorar o sistema de multijogadores online. E no PC você pode fazer isso. Por exemplo, a gente jogou uma Eurocopa inteira. Jogando... Não dá pra jogar onze, né? Mas oito. Dois jogadores ali. A zaga era controlada por uma pessoa só. Então, no PC você pode usar o Parsec. Ou então, outros softwares que fazem as pessoas conectar no teu computador. E você pode jogar uma Master League inteira com teus amigos. Com a galera que segue o teu canal. Olha o golaço, olha o golaço. Com a galera que segue o teu canal. E isso fica muito bom, cara. Principalmente se você vai fazer live, tal. Ou se você tem uma galera. Você pode fazer uma saga inteira. Um campeonato inteiro. Seja uma Copa do Mundo. Seja a Eurocopa que a gente fez. Tá lá. O vídeo tá lá na... Na Twitch. Seja Libertadores. Seja o final de carreira de algum jogador. Ou então, botar um monte de jogador em final de carreira. E fazer um time. Então, tem muita coisa que você pode fazer no PC. Que, infelizmente, você não pode fazer no console. Por quê? Porque as empresas não melhoram essas coisas. Isso era algo que já era pra ter muito tempo. Pô, eu quero jogar um campeonato. E quero que todo mundo conecte aqui no meu jogo. Entendeu? Não tem. E dificilmente vai ter. Né? Dificilmente vai ter. Mas... É... Você tem aí essa opção no PC. E agora a gente vai lá... Pra... O PES 2022. Né? O PES 2022. Que... Saiu aquela... Aquela abominação aí que a gente viu. Da... Que... A Konami confirmou que aquilo é uma beta do jogo. Numa versão... Muito inicial. Então, você que tá falando aí. É o mobile. É o mobile. A Konami pegou o mobile. O que é exatamente o que eu falei que eles iam fazer, né? O mobile já era não real. Pega o mobile. E melhora... O jogo ali completamente. Pra poder lançar nos consoles. É... De novo. Olha lá o laço. Mua! A galera que não gosta de jogar com o muro ainda. Live nessa, Tim. Olha o muro aí. Metendo gol de cabeça. Então... É... A Konami confirmou que aquilo ali é de fato o PES 2022. A casca, o núcleo, o code do jogo é aquilo ali. Tanto que você pode perceber que tem algumas coisas novas. Como chute novo, né? Tem aquele chute rasteiro que não tinha aqui. É... Os comandos foram modificados. A marcação. O sistema de marcação foi modificado. É... O botão pra você proteger a bola. Que aqui é automático. Então, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. No... Naquele PES. E que deixa a gente um pouco com o pé atrás. Só que quando a gente vê o PES 2021... Cara, o PES 2021... Ele é muito arrumadinho. Né? O problema dele... Ele não apareceu tanto aqui no canal. Porque eu falei pra galera que não valia realmente a pena comprar. Né? Porque a Konami... É... Por mais que algumas pessoas tenham notado diferença. Inclusive eu... Notei algumas diferenças que podem... É claro, ser feito placebo do jogo. Porque o PES... Você... Você joga ele... É... Por... Às vezes... Meses direto com afinco. E você não vê um movimento ou outro. Né? E do nada assim aparece e tu fala... Pô, esse movimento só tinha no PES 2021. Não tinha no 20. Só que na verdade você não conseguiu ver. Porque o jogo tem tanta coisa... Escondida... Que você não consegue ver. Então... Eu falei galera... É... É o mesmo jogo. Né? Eu notei algumas coisas aqui, né? Puta que pariu. Eu vou bater na barreira. Eu notei algumas coisas aqui. Mas é o mesmo jogo. Então a galera lá do Discord não comprou. Né? No PC tem a vantagem de você baixar o... Piratex lá como bomba patch. E... Os caras estão jogando... Essas paradas aí. É... Então o jogo acabou... Não aparecendo tanto... Aqui no canal. Só que esse jogo ele é muito arrumadinho, cara. O PES 2020... 2021... Ele é muito arrumadinho. Né? Os problemas que o jogo tem... São problemas de inteligência artificial. Alguns problemas... É... Alguns problemas... Alguns problemas... Pontuais de movimentação. De jogador prego. Né? Do goleiro teleguiado. Campo de força. Ali... Vocês viram ali os jogadores correndo. Vão bater no outro jogador correndo de costa. Tem muita coisa assim... Drib que é muito lento. Só alguns dribs de fato funcionam. Entendeu? Então... É... Muita coisa... A... A Konami... Acerta no PES. E... Eles estavam muito... Próximo de fazer um jogo... Que a galera realmente... Realmente quer. É... O... O jogo mais próximo... De uma simulação de futebol. E é isso aqui. Né? Não é o FIFA. É... É esse jogo aqui. Só que aí os caras... Decidem mudar... Todo o motor gráfico do jogo. Né? E... Quer dizer... Trazer novos elementos... Também... Que acabam deixando a galera que viveu a época... É... Das transições... Por exemplo... Do PES... Pra Fox Engine... Né? No 2014. E a galera... Fica com medo. Porque o PES 2014... Pra muita gente... É um dos piores... É... Jogos de futebol. Eu acho... Terrível. Né? Eu lembro que eu comparava o PES 2014... Com... Tanto o 14... 13... É... Com o FIFA... Da época... E achava... Esse jogador aqui é muito bom, cara. É muito bom. Ai... E achava um lixo. Né? Um lixo completo. Eu só simplesmente testava a demo... Do PES... E... Não jogava mais. Não jogava mais. Só voltei a jogar mesmo... No 2018. Joguei um pouquinho... Aí em 2019... Tinha vários problemas... O campo era horrível... E tal... E a Konami foi melhorando... E acertou muito, cara... No... 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 No 2020... E no 2021... Né? Que... É o 2020 com... Algumas... Micro atualizações ali... Pontuais... Que só os inteligentes podem... Perceber. Então a gente achar... Que a empresa... Vai destruir... O jogo... Né? Com essa nova versão... Vai fifalizar... É... Claro... É lógico que pode acontecer... Porque a gente tá falando de Konami... A gente tá falando de EA... A Konami... Consegue destruir... Todas as franquias dela... Né? Metal Gear... Por exemplo... Não existe mais... Tartaruga Ninja... É... Não existe mais... O... O... Silent Hill... Acabou... Agora eles vão... Vão dar na mão de outra empresa... Provavelmente... Pra fazer o jogo... Então a gente não pode subestimar... O... A... A... Capacidade da Konami... E também a capacidade da EA... De piorar as suas franquias... Né? É... De englobar o máximo dos jogadores possíveis... Pra isso ter que trazer um jogo mais leve... Tem gente falando... É... Rumores... Que o jogo pode vir a ser... De graça... Free to play... Né? E a Konami já vinha... Mostrando que... É... Ela é a favor disso... Com aquele PES... Light... Então... A gente não sabe... O que vai acontecer... Aquela gameplay lá... Assusta... Né? O histórico da Konami... É... Assusta... Deixa a gente com o pé atrás... Mas quando a gente vê aqui... O PES 2021... A gente fala... Cara... É... Tem chance... Né? Do jogo ser um jogo bom... Tem chance... Se tem alguma chance... É... Provavelmente é na Konami... Né? A EA... Pelo menos eu... Já não tenho mais... A cabeçada... Olha o movimento da cabeçada... Que maneiro... Né? A EA... Eu já não tenho mais nenhuma esperança... Não tenho mais nenhuma esperança... Pode ser que a EA surpreenda também... Pode ser... Seria... Seria... Seria ótimo... Mas eu acho muito difícil... Então a gente vai ter que ficar... No aguardo... Né? Vai sair... Parece que vai sair uma gameplay... É... Dia... 21... A gente espera que eles... Esse jogador é muito bom, cara... Olha o muro aí de novo... É... A gente espera que tenha... Melhoras... Em relação... Aquela... Gameplay... Terrível... Né? Aquilo aí totalmente... Mal acabado... O que mais me assustou... Naquela gameplay... Não foi o botão... De derrubar os jogadores... Que aquilo ali eu sei que tá com problema... Entendeu? Os caras vão consertar aquela porra... É... Precisa ter uma mecânica... De... É... É... Perfeita já... O jogador que defende bem a bola... Defende... Né? O jogador que protege bem a bola... Vai proteger... Eles podem botar ali um atributo... Né? Pra isso... E pra mim tava bom... Mas... Tem muita gente que joga FIFA... Que sentia falta do... Do botão aqui de... 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 De proteger a bola... Bom... São coisas que a empresa tem que... Tem que acertar... Agora o que mais me deixou assustado... Foi aquela movimentação... Dos jogadores... Corcunda... É... Parecendo FIFA 96... É... Não me parece que tinha... É... Um golaço... Não me parece que tinha... Melhorias... Na inteligência artificial... Os jogadores... Pareciam ali... Completamente pregos ainda... A gente não sabe se isso vai mudar... O jogador ali... É... Preso no campo de força... Da marcação... É... Preso numa determinada... Uma determinada parte do campo ali... Em relação ao movimento da bola... Que ele fica indo pra frente... Pra trás... É... Você percebe muito isso... Quando você joga na... Na câmera... Numa câmera mais próxima... Né... Por isso que eu gosto de afastar... A câmera do jogo... Então... É... Pode ser... Né... Olha o Garrett Bailey... Garrett Bailey... Olha o Garrett Bailey... Olha o Garrett Bailey... O que é esse Garrett Bailey? Partiu pra cima... Garrett Bailey... Ele é fominha pra caralho... Garrett Bailey... Valeu gol... Até o desvio... No PES... É muito bem feito... É muito bem feito... Então... Sai uns gols assim... Pelo menos eu... Que não gosto de jogar... Pra ganhar... A qualquer custo... Gosto de fazer jogada diferente... Tá... Gosto de tentar deixar... Meu gameplay real... Acontece umas paradas... Muito... Muito maneiras assim... No PES... Que não acontece no FIFA... É... Vamos ver... É... O jogador marcando... É preguíssimo... Né... Olha lá... O cara botou a mão pra trás... Pô... É maneiríssimo... Né... Muito diferente... Muito diferente do FIFA... Olha lá... Olha lá... Ele bota o braço... Passa por dentro... Caralho... Foda-se... Né... No FIFA... A bola passa por dentro do goleiro... A bola passa por dentro do gole... Né... Que eu vi o Kaká se reclamando lá no... O Kaká se postou lá no Twitter... Porra... O cara fez um gole... A bola passou por dentro do gole... Cara... Eu falei... Caralho... Nada mais normal... Acontece desde o FIFA 94... Então... São 30 anos aí... Acontecendo o mesmo problema... Né... No... 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 No FIFA... Então galera... O que vocês acham... O que vocês acharam aí... Dessa gameplay... Em ultrawide... Aqui... No PC... O que vocês acham... Dessa minha... Visão... Do PC... Se tornar uma plataforma... Mais interessante... Para quem joga jogos de futebol... Olha lá... Mais uma jogada... Olha o Daniel Moore... Passando lá em cima... Ai... Merda... Que passa... Bosta... O que vocês acham disso... E principalmente... Se vocês estão assustados... Que nem eu... Eu tenho zoado o PES aí... E a galera fica revoltada... É... 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 Os caras falando que eu odeio tudo... E tal... Um monte de babaca... Que não conhece o canal... É verdade... Verdade seja dita... Né cara... Você é um babaca... Que não conhece o canal... Que fica falando merda... Aí nos comentários... A galera só vê que você é idiota... Só isso... Então... Coloca aí... O que vocês acharam da abominação lá... Desse PES beta... Que a Konami confirmou... Que é uma beta do jogo... E se vocês acham que a Konami ia dar mole... Né cara... Porque o PES... 2021... Ah lá... O jogador estava correndo de costas ali... O 14... Viu... O PES... 2021... Ele é um jogo muito justinho... Então pessoal... Eu vou ficar por aqui... É... Me segue lá no Twitch... Vira Prime lá... Para ajudar o canal... Se você quiser... Olha a jogada linda... Uuuu... Audrey... Vamos dar só um... Só um... Um chego aqui nesse drible... Ah não... Vai aparecer o replay... Ó... Né... Alguns dribles... Como esse... Esse... La Croqueta do PES aí... É... É muito bem feito cara... Mas alguns... Tem uns outros dribles... Que não funcionam de jeito nenhum... Nem sequer existem né... É... No futebol... E pouquíssima gente usa... Também aí que no jogo... Então pessoal... É isso aí... Vira Prime lá na Twitch... Para ajudar o canal... Ajuda muito... A galera que vira Prime lá... Se assina o Amazon Prime... Tem direito ao Prime Video... Ao Amazon... É... Music... Prime Music... Tem frete grátis na Amazon... E você pode dar uma inscrição... Todos os meses... Em um canal que você gosta na Twitch... Sem pagar nada... Então você paga 10 reais... Para ter esse serviço... Hoje em dia... Eu só compro coisa na Amazon... Nunca mais comprei nada... No Mercado Livre... Por conta do frete ser muito barato... Ser muito barato não... Ser de graça... Né... Na Amazon... E... O único problema... É que você virando Prime lá... Com o Amazon Prime... Com o Prime Gaming... Você tem que renovar todos os meses... Você fazendo isso... Ajuda muito... A galera... Surpreendentemente... Tem renovado lá já... Por 17 meses... Muita gente... E isso ajuda muito... O... A mim... E também... O trabalho... Aqui no canal... Um grande abraço a todos... É nóis... E até a próxima...